Foi o combo da musculatura postina da coxa direita, ontem fez o trabalho junto com o time que jogou, portanto sem forçar. Hoje, o dele está fazendo uma melhora significativa, de outra maneira, tem um pouco mais 40 agora que o jogo. 24 horas vamos fazer, de repente, definir. Está fazendo um tratamento intensivo. Nós pedimos a concentração mais cedo para o Pedro do Saís, dele e do Luizinho. Nós vamos fazer hoje a tarde, para manter o doutor, fazer o trabalho de terapia, com o medicado. Com a altura do treinamento, o Luizinho desqueixou a musculatura postina da coxa direita, pediu para sair. Diz que melhorou bastante hoje. De qualquer maneira, o treino de hoje seria importante para o treinador, mas para nós, que nós temos um problema muscular, voltando esse tempo para o jogo, deixamos então os dois, conseguimos concentrar, vão intensificar o tratamento, amanhã o treino, e a tarde o doutor, vamos estar aqui para reavaliá-lo. Não existe uma situação melhor para ele dos dois? Não. São os dois musculares e foi 48 horas, foi 24 horas, e a apresentação da dor musculare. Talvez não exista lesão muscular. Por exemplo, nesse tratamento de dor muscular, é importante, interessante, que ele dê uma comparação, como foi feito, para que a gente ganhe essa 24 horas. O treino de semana foi antecipado, para nós, que esse carro atrapalha um pouco, mas estamos dando cautela, e amanhã, na tarde, eu torno a treinamento. Dois constantes, então. Dois constantes.